Eu venho hoje convidar a população de Caicó em geral, não só a Zona Norte, não só o bairro Vila do Príncipe, o morador do bairro Recreio, da Cifoseca, mas toda a população de Caicó para a inauguração da ciclovia, a belíssima ciclovia lá no Vila do Príncipe, na beira do açude do Recreio. A ciclovia que há seis anos vem sendo construída, onde na época, há seis anos atrás, sete anos atrás, Verônica conseguiu uma emenda com o deputado Felipe Maia, onde eu estou aqui já agradecendo o deputado Felipe Maia, onde Batata como vereador conseguiu dar andamento nessa obra, conseguindo salvar essa emenda, e ele como prefeito também fez a iluminação, a belíssima iluminação, a primeira via da ciclovia, e agora o prefeito Tadeu que terminou essa ciclovia, essa belíssima ciclovia, com a luta do vereador Lobão, cinco anos lutando por isso, cinco anos lutando por essa ciclovia, e hoje ela vai ser concluída, foi concluída. E sábado vai ser inaugurada às sete horas da noite, eu convido toda a população, em nome da Câmara Municipal de Caicó, para essa grande obra que vai ser inaugurada sábado com Rodolfo López, a partir das sete horas da noite, e banda retro, samba retro, até meia noite. Então quero aqui convidar todos, e quem não conhece vai conhecer a ciclovia, a coisa mais linda de Caicó. Muito obrigado.